Olá, gente! Nós estamos começando mais um vídeo no nosso canal no YouTube. Eu sou Didi Galvão e esse é o nosso canal. Olha, hoje, quarta-feira, 16 de setembro de 2020, é o prazo para a realização das convenções municipais. Muitas convenções já foram realizadas e outras estarão sendo realizadas hoje no prazo limite, conforme a legislação eleitoral especial, tendo em vista a campanha deste ano ter sofrido algumas alterações por conta da pandemia. Na terça-feira, dia 15, nós tivemos convenções em Lagoa Grande, para o candidato Henrique Diniz, do Democratas. Nós tivemos convenção em Petrolina, para o candidato à reeleição Miguel Coelho, candidato do MDB. Nós tivemos convenção em Santa Maria da Boa Vista, para o candidato Humberto Mendes, PSB, também candidato à reeleição. Nós tivemos convenção ainda em Salgueiro, para o candidato Cláudio Cordeiro, candidato à reeleição pelo PL. Ontem, lá em Santa Maria da Boa Vista, a convenção de Humberto Mendes foi marcada por emoções. prefeito considerado pela sua capacidade de humildade, pela sua capacidade de articulação, pela sua capacidade de aglutinação e também pela sua capacidade de diálogo. Ele conseguiu, historicamente, reunir, em torno de apoio à sua candidatura à reeleição, três respeitadíssimos ex-prefeitos do município de Santa Maria da Boa Vista. Cisto Graciliano, Rogério Júnior e José Gualberto. José Gualberto não esteve presente na convenção, mas mandou o recado, dizendo que vai estar presente e ativo na campanha. Quem mandou o vídeo manifestando apoio à candidatura de reeleição de Humberto Mendes foi o governador Paulo Câmara e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos gravaram vídeos de apoio à candidatura de reeleição de Humberto Mendes. Só lembrando que, no dia 26 de setembro, encerra-se o prazo para registro de candidaturas. Portanto, até o dia 26, às 19 horas, é o prazo limite para registro de candidaturas aos pretendentes, aos cargos de vereador, vice-prefeito e prefeito. E, no dia 27, tem início oficial a campanha eleitoral em todo o país, inclusive na internet. Portanto, minha gente, fique atento. Tudo está indo em caminho do fortalecimento da democracia. E a participação sua é muito importante. Enquanto isso, nós do blog do Didi Galvão, através dos nossos canais, nas redes sociais de YouTube, Facebook, Instagram e também no blog do Didi Galvão, estaremos atentos, acompanhando, para levar as informações até você. Continue nos acompanhando.